3, 2, 1 Que ela cobra o coração no pensamento Ou então no firmamento Em tudo que no céu viaja Pode ser uma astronauta Ou ainda um passarinho Ou virou um pé de vento Pipa de papel de seda Ou quem sabe um balancinho Pode estar um asteroide Pode ser a estrela da alma Que daqui se olha Pode estar morando em Marte Nunca mais se soube Que ela teaz up and see E aí Que ela teaz up and see Tchau, tchau. Ela cobra um abraço do pensamento Ou então o firmamento E tudo que no céu viaja Pode ser um mostro, não dá Ou ainda um maçã Ou virou um pé de vento Pima de papel de cena Ou pensada, um balãozinho Pode estar com um asteroide Na estrela da alma Que daqui, Senhor Pode estar morando em Marte Nunca mais se soube dela Desaparecer 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 Aplausos